Tem muitas técnicas, digamos assim, de busca de se conectar consigo mesmo, só que o ser humano não é isolado, a gente se conecta com nós mesmos, com os nossos sentimentos, a partir do momento que a gente está no coletivo, com o outro, com o grupo, como você está dizendo. No serviço de saúde a gente se conecta com o sofrimento das outras pessoas, como você falou, das crianças, dos pais das crianças que estão ali sendo atendidas. Então eu não tenho como me conectar com as minhas emoções puramente, digamos assim, só isolado eu comigo mesmo. Tem técnicas que são importantes, isolado, mas uma conexão profunda ela se dá a partir do outro. E uma coisa que você falou importante, que eu vejo assim, os profissionais de saúde acabam que aprendem muito a técnica do fazer, do cuidado, do curativo, da intervenção fisioterápica, de botar agulhas, por exemplo, de acupuntura. Então são várias técnicas. Mas muitas vezes não tem nenhuma ferramenta para lidar com essa conexão consigo mesmo. Não tem nenhuma ferramenta. E eu entendo que a biodança, eu nunca fiz a formação em biodança, mas participei de várias vivências, mas ele traz esse lado de conexão consigo. E aí você se conecta com o outro, você pode fazer um cuidado humanizado, não porque você se esfriou e ficou duro, ficou técnico. Pelo contrário, né? Porque você entende as suas próprias emoções, você sabe lidar com as suas emoções e com isso você sabe lidar melhor com as emoções de quem você está querendo cuidar, né? Eu acho que... O que você acha? Não, é legal essa reflexão que você está fazendo, porque na biodança tanto é que a gente não entra na formação sem ter vivido. E durante toda a formação, nós somos convidados a fazer o processo nosso. Porque na biodança, e a proposta do Rolando Toro, o criador da biodança, é isso, que na verdade o processo de desenvolvimento é toda a nossa vida, né? A gente está em processo o tempo todo. Então, a biodança avisa a integração humana também, né? E atua como você falou. Então, na conexão com a gente mesmo, a biodança, o que ela deseja? Resgatar essa unidade psicofísica. Então, que o meu movimento converse com a minha emoção, porque senão eu faço um movimento, como você está colocando, uma atividade física. Às vezes eu faço atividade física e minha cabeça está lá longe, eu não estou no presente, né? E isso, se a gente levar isso para a ação dentro da saúde, às vezes a pessoa está ali fazendo um procedimento, mas a cabeça dela está longe. E quem está ali presente, então, uma das coisas que a biodança nos convida é a gente estar 100% presente no aqui e agora. Então, a dança, nesse sentido, ela acontece nessa relação, nessa presença absoluta. Então, a gente é convidado na biodança, né? Por toda a metodologia dela vivencial, a movimentos adrenérgicos, movimentos mais polinérgicos, aprender a desacelerar, a dissolver as nossas tensões, para a gente estar dentro do nosso templo, estar com a gente mesmo, inteiro, 100%. E quando eu estou com outro, eu estou com outro 100%. Então, não importa o que está acontecendo na minha casa naquele momento, até porque eu não posso resolver. Então, o maior desafio, eu sinto, da biodança ou dessa dança da vida é a gente estar no presente. Agora eu estou aqui. Então, o que está acontecendo para os lados, eu não vou ter controle sobre ele, porque o meu chamado de missão é aqui agora. Então, eu sinto que isso na saúde era uma das coisas, assim, que, sabe, acho que desafiadoras para mim quando eu trabalhava no pronto-socorro. Porque as pessoas, principalmente no pronto-socorro, o profissional de saúde é quase que ele não tem tempo de pensar. Quando eu trabalhava com tentativa de suicídio, uma das coisas que me deixava... Nossa, que parece que feria meu coração, assim, quando a pessoa fazia com o outro, ele fazia comigo também, porque eu estava ali. Então, essa é uma outra coisa que a gente aprende na biodança, ser um com o outro. Então, aquilo que acontece com o outro, acontece comigo. Porque na biodança a gente busca resgatar a conexão com o semelhante, o vínculo originário com a espécie humana, com essa totalidade biocósmica, né? Sentir que, da mesma forma, eu gosto de ouvir os povos originários, as pessoas indígenas, assim, que ele fala assim, eu sou o rio. E na biodança, assim, eu sou você, né? Aqui, agora, Daniel, né? A gente é o outro naquele momento, quando a gente está nesse vínculo. Então, quando eu estou atendendo ao outro, a dor do outro é a minha dor. E óbvio que é complexo dentro da área da saúde, porque são muitas dores acumuladas. Então, não é fácil. Então, na verdade, eu tenho a maior honra para todos os profissionais de saúde, porque não é fácil habitar esse lugar, né? Então, eu fico pensando... Esse era um sonho que eu sempre tive, que, ao invés das pessoas ficarem ocupadas na educação permanente, numa série de coisas só em potencializar o outro para mais um título, mais uma técnica que ele vai desenvolver, é que a gente pudesse trabalhar o currículo interno dos profissionais, que precisam ser acolhidos, precisam de colo, às vezes, na sua existência, entendeu? Porque são muitas dores que passam. Então, as técnicas, as práticas, elas são importantes. Agora, é como você falou, se eu só sou aplicador de técnica, é complexo. Agora, se na verdade, na minha ação, eu me trabalho para eu poder estar mais humano, mais humanizado, mais perto da minha pele, sabe? Do meu sentir, do meu sentir o cheiro, a minha ação é totalmente diferente. A gente cura o outro, às vezes, só pela escuta que nós fazemos. Essa escuta... E esse, Angelina, eu acho que é um ponto importante, assim, porque, como profissionais de saúde, muitas vezes, a gente vai criando uma couraça, uma separação do outro, que é irreal, na verdade, a gente tenta se separar das nossas próprias emoções, dizendo, não, eu não sinto nada, né? Então, só que essa separação, na verdade, a gente está guardando lá dentro, né? Então, e aí a gente vê quantos profissionais de saúde, né? Com nível de adoecimento psíquico, com burnout, com problemas de uso de substâncias, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Do nosso modelo de cuidado. A gente tem um modelo de cuidado, o adoecedor, né? E isso também parte desse processo, não é só a carga horária, não é só o excesso de trabalho, que a gente, são assuntos que a gente tem para discutir, mas essa desconexão com o nosso próprio sentimento, né? E afastamento do outro. E aí, mas fica aquela coisa, tá, mas se eu sentir a dor do outro, vai ser muito grande a dor, né? Então, como é que eu passo isso, né? E aí, eu acho que é justamente, né? A biodança traz, a partir da música, do movimento, da percepção de si, da percepção do outro, do deixar fluir as emoções, não segurar essas emoções, né? E aí, a emoção, ela é grande, mas ela flui também. E eu entendo esse fluir, né? Das emoções. Então, eu consigo estar numa situação extremamente complexa, enquanto profissional de saúde, sentir o que está acontecendo, mas fazer o meu papel, né? Sem que aquilo me adoeça. Então, faz sentido para você isso? Para mim, faz sentido, sim. Muito gostoso te ouvir, Já vai dar aula de biodança, Daniel. Porque, acho que a proposta é exatamente isso. quanto mais nós nos trabalhamos, então, as vivências da biodança, assim como hoje aponta a neurociência, o que acontece? Quando a gente tem que resolver alguma coisa racional, a gente vai buscar quase aquilo que a gente tem dentro de nós, vivido nas relações e na emoção. Então, a biodança, o Rolando a define como um sistema de integração humana, de renovação orgânica, de reaprendizagem das funções originárias da vida, ou seja, reaprender aquilo que é básico da vida, em como? Em três níveis de vinculação, eu comigo, eu com outro e eu com o universo. Comigo, resgatando a unidade psicofísica, com o semelhante, resgatando essa questão do vínculo, que a gente já conversou, e no universo, resgatando essa conexão que une o homem à natureza. A gente reconhecer-se sendo a natureza, dentro de um cosmos vivos. Então, dentro disso, a biodança vai convidar a gente a quê? A gente a reabilitar a nossa existência. Porque o fato, como você estava colocando, Daniel, o meu sentimento, ele tem que ficar num lugar, porque a gente aprendeu que a gente não se envolve emocionalmente. Então, esse é um discurso muito dentro da academia, não envolvimento emocional. é quase falar para a gente, arrancar o coração e jogar lá não sei aonde, eu botar ele na hora que entra do trabalho, ficar do lado de fora da porta, sabe? É uma visão fragmentada do ser humano, porque a gente é uma totalidade, a gente se emociona assim, quem é que está junto, por exemplo, eu que trabalho, que uma mãe acaba de perder um filho, e você está ali igual um robô, dentro de uma situação, não dá. Inclusive, o contato humano, uma das coisas que, para mim, quando comecei na pediatra, não é muito isso. A biodança me dava essa facilidade de acessar, se eu olhasse o que o outro me permitia, de acolher num abraço, de dar a mão, de ficar usando alguma coisa, esse vivido da biodança. A biodança nos dá uma intimidade com a nossa emoção. Isso não significa que a gente não tem dor, que a gente não chora, que não aconteça as coisas, nada disso. Mas é como se isso se torna como alguma coisa que faz parte do mistério humano, da nossa humanidade. Então, a gente tem uma familiaridade com isso. Isso faz com que, então, como você falou, que na hora que eu tenho que agir, eu respiro, às vezes eu tenho que chorar junto, e eu continuo a jornada. Por quê? Porque eu não mato a minha humanidade. Então, a gente só resgata o outro se a gente também se torna humano.